Galera, esse vídeo é daquele projetinho Amigas Festeiras que eu estou participando, tá? O tema desse mês é Toy Story e quem trouxe esse tema, que escolheu o tema, foi a nossa amiga Ivani do canal Moreno e Seus Filhotes, então assistiu o meu vídeo, corre lá na descrição para poder acompanhar cada amiga e cada ideia. Eu desenhei o personagem no papel, tá? Aí depois, gente, eu passo tudo para o EVA, são três peças, o chapéu, o cabelo e o rostinho, colei tudo com cola instantânea e depois eu faço os detalhes com canetinha retroprojetor e corretivo. Eu cortei um círculo de EVA, aí peguei uma fitinha de cetim, fiz uma argolinha e aí eu colo o rostinho do personagem em cima. Eu estou fazendo, gente, uma tag, tá? Aí depois peguei a canetinha e fiz os outros detalhes do rostinho, ó, o olhinho, para ficar desse jeitinho aí. E aí, gente, eu peguei um papel branco e eu escrevi uma mensagem, tá? Que seria o convite do aniversário. Vocês podem imprimir se achar melhor. Eu já fiz esse tipo de convite nos aniversários dos meus filhos, fica muito legal, o pessoal gosta bastante, tá vendo? Aí enrola como se fosse o pergaminho e coloca ali o chaveirinho e pronto. Se quiser, pode colocar uma argola de chaveiro na fitinha. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.